Maria da Paz vai passar um vexame ao tentar consolar Amadeu pela morte da mulher. Carlito dará um chilique e expulsará a boleira após acusá-la de dar em cima de seu pai. Saiba o que vai acontecer em A Dona do Pedaço com o Notícias da TV. Gilda morrerá depois que os médicos constatarem que seu câncer não tem chance de cura. Antes de partir, ela terá uma conversa com Amadeu e desejará que ele seja feliz. Maria da Paz irá ao hospital para dar apoio ao ex-noivo, na cena que encerrará o capítulo do dia 2 de setembro. Carlito terá um surto diante da boleira. Já veio atrás do meu pai? Sai daqui, vai embora, ordenará. O garoto dirá que se lembra da mãe sofrer por medo de perder o amor de Amadeu. A mocinha vai explicar que nunca desejou a separação dos pais de Carlito e muito menos a morte de Gilda. Durante a discussão, Rael e Chiclete vão se estranhar e o ódio entre os Amires e os Mateus voltará à tona. A personagem de Juliana Paz tentará encerrar o assunto com um abraço, mas Carlito vai se recusar. Amadeu ensaiará a repreender o filho, mas a ex-noiva não vai deixar. Não vai brigar com seu filho agora. Quem está demais aqui sou eu, que a Gilda vá em paz. Desejará a mocinha que irá embora triste do local. Você torce para que Maria e Amadeu fiquem juntos? Comente, opine e deixe sua mensagem aqui no vídeo. O link está na descrição do vídeo.